Música Que rolê, vou explicar pra vocês o relou que aconteceu, nossa mano, foi mal atrapalhado a corrida da minha parte, depois explico Que pararam essa Sidney, é que a gente tá no 92 agora, a gente tá vindo pro 92, a galera tá vindo aí também, né, é isso aí Salve o Petinho aqui, hey, tamo junto, obrigado pelos dois meses, valeu, valeu, tamo junto, tamo junto, né, muito obrigado Salve o Senhorita, vou falar que esse time hoje tem coisa pra caramba, né, era pra ir pro N.A., que N.A., caramba, fi, a Austrália é nossa, ainda vai ser tudo nossa que vocês vão ver Ô Danilo Feitosa, bem a prosseguição, hein, tamo junto galera aí, eu ganhei outros subs mais cedo, deixa eu agradecer a todo mundo aí que fortaleceu, né, e tudo mais A roupa tá na mantinha ali, né, quentinha, essa princesa, né, não ia ficar no 91? Cara, a gente tem time no 91 e 92, a gente tá vindo pro 92 juntando a galera, entendeu? A gente sempre teve time no 91 e 92, na verdade a gente vai sempre ficar na Austrália, 91, 92 e 93, né, é isso aí Vamos levar as coisas, que jeito, seu Flores, aí sim, né, e aí galera, de quando disparou, ah, disparou sim, bora pra cor, bora, emos, bora emos, né Que acordo que é, fi, cê tá maluco? Ô Sintra, das antigas, fi, salve, tamo junto, muito obrigado, tamo junto, tamo junto, valeu, valeu, mano, obrigado, né Plano do plano? Cara, nosso plano é Austrália, tem três servidores na Austrália, cê só esqueceu desse detalhe, né E outra coisa, é, não veio todo mundo ainda não, tá, vai vir picado e tal, por causa tem que arrumar ticket, torre e tal, né É que a liderança lá deu, é tipo assim, isso aí de juntar os servidores e tal, já tá conversado, já faz duas semanas Teve reunião, explicou e tudo mais e tal, meio que por cima assim e tal, não podia falar muito, senão vazava, né Mas, é, teve uma reunião com a galera faz duas semanas e a liderança agora, a tarde falou assim, ó, pó mover, marco vai e move também e tal Só que teve um detalhe, o boss, olha só, vou explicar pra vocês, né, vou explicar pra vocês O que que aconteceu, tá ligado? Cara, eu esqueci de tirar as coisas do mercado, deu umas 7h15, 7h20 Vendeu coisas no meu mercado, eu falei, ó, meia hora, meia hora liquida Mano, deu 8 horas da noite, boss rolando e eu não conseguia mover, ou seja, eu tava com item no mercado, não conseguia mover Eu consegui mover a 8h25, 8h25 e eu tava a pecar, e eu vou explicar por que que eu fiquei a pecar sem querer Então assim, eu demorei 25 minutos a mais do que eu previsto pra mover, eu tava a pecar, deu 8h25, eu vim pro 92, eu tive que ir pro pico Eu tive que ir pro pico, tirar o PK, ó, vamos lá galera, Austrália é 91, 92, 93, esse continente tão, tão distante A gente tá aqui, tá? A gente tem clã nos 3 servidores, nosso time tava 91 e 92, a gente vai juntar agora Nada impede a gente voltar pro 91 e pro 93, cara, coisa de guerra, tem que fazer movimentações, beleza? É simples assim, então vamos lá, cara, deu 7h15, vendeu coisas no meu mercado Demorou mais de uma hora pra liquidar, eu achei que o máximo era meia hora, mas me falaram que pra você, quando você vem É, tipo assim, pra liquidar é mais de meia hora, pra quando você vende aí é diferente, né? Não, liquidar é isso, pô, a venda é diferente, alguma parada assim 8h25, eu tava a pecar, cara, eu tive que ir, e o time lá segurando, o time segurando esse boss que vocês viram 8h25 eu fui pro pico, tirei o PK, eu até tô com um pouco de PK aqui ainda Ó, só que saca só, eu tirei o mínimo do mínimo que tinha, eu ainda tô a pecar, pra vocês terem uma ideia Eu tirei só o necessário pra poder dar o teleporte, tá? Só o necessário pra dar o teleporte Só que acontece, quando deu 9h, chegou a galera do 91 via expedição pra eles, chegou a galera do 93 pra eles Então os caras com o ticket de expedição, os caras soterrou que foi a hora que vocês começaram a ver e tudo mais, tá? E tipo assim, cara, pra mim assim, eu falei assim, pô, vou mover, mas por exemplo, o hatch ainda não moveu Um monte de gente ainda não moveu, por quê? Vai mover aos poucos Tem torre o pano, tem tique, tem tudo mais, tá? Mas é basicamente isso, beleza? Né? Por que você não aceita ajuda de fora contra essa área? Cinco meses nessa treta, os negros gastando vocês lá e depois vem aqui pra passar de bom humor E depois vem aqui pra passar de bom humor e eu... Ah não, entendi isso, cara! Ah cara, ó, o jogo é um jogo, ó, sabe o que é complicado? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês o que a Globo não mostra É brincadeira Ó, vou mostrar pra vocês uma coisa aí, né? É, não, eu vou mostrar, eu vou mostrar a coisa aí que vocês vão rachar o bico, tá ligado? Eu sei que às vezes eu dei uma atrapalhada ali e tal, nos pulos, nossa, não sei o quê Cara, é complicado, mano Tudo que a gente faz correndo, velho Tudo que você faz correndo É complicado Vou mostrar pra vocês aqui, né? Enquanto a gente... Qual que era a minha ideia? A minha ideia era abrir live do PVP Porém, ó, esse aqui é o PVP e tal, ó, né? Ó, a gente dominou o beat, tá ligado? Só que aconteceu, veio muito reforço depois Essa parte é o que a Globo não mostra, por quê? Porque vocês estavam fora de live, eu gravei Ó, Fernando Muito obrigado Tamo junto, tamo junto Obrigado, Fernando Muito obrigado mesmo Valeu pela força aí, né? Tamo junto, tamo junto Mais cinco, é quinze, né? Cinco vezes três, filho Valeu, muito obrigado mesmo Tira o cartão da mão do Fernando O rapaz tá doido Muito obrigado mesmo, cara Valeu pelo apoio, velho Valeu mesmo, né? Então, tipo assim, galera É... Tipo assim, ali eu liguei a live na hora que nós começamos a perder Aí a galera, pô, não sei o quê e tal Galera, a gente nem moveu o nosso time inteiro Veio muita pouca gente pro 92 Vai vir a galera do 91, tá entendendo? Calmou, respirou Ó, ó os meliantes aí, né? Os inimigos aí, tá, não sei o quê Cara, nós tá lutando de igual pra igual com os caras É que a hora que a gente abriu a live, né? Começou a perder Vem a galera de fora, pá, não sei o quê e tal Ei, nada! Hello! E aí, Ari? Tamo junto? Muito obrigado, Ari Meu nome é Ari, não tô nem aí Tá sim, Tintim, Ari Ó, let's play together Ni no Kuni Nananã De, ah... 25 Aí, ó Thanks, thanks, Ari, thanks, Ari Love you, né? Love you de amizade Love you, friend Né? Alô, esposa Muito obrigado, muito obrigado Tintim, tintim Né? Mande Game, salve, Mande Pergunta tá casada Ari tá solteira para o chat, ela falou Ela falou, aí no chat, né? Aí, né? Omae wa Omae wa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma